E aí galera, boa noite, eu tenho 30 reais, exatamente 30 reais, uma nota de 20 e uma nota de 10. E exatamente esse valor a Microsoft está dando para alguns donos e vários donos, muitos donos de Xbox One estão recebendo 30 reais de lambuja, de graça, chega assim ó, pega, ela falou assim, pega, a Microsoft falou isso né, pega 30 conto aí camarada e gasta da loja do Xbox, pega 30 conto aí menina e compra teu joguinho nas promoções da oferta de trabalho, nas promoções aí da semana, gasta 30 reais, muita gente está recebendo 30 conto, 30 mangos, 30 reais da Microsoft agora, a partir de hoje, muitos inscritos do canal já receberam, muitos falaram na estreia do último vídeo, receberam, muitos mandaram mensagem e até imagem para mim, então está confirmado, a Microsoft está enviando 30 reais para uma galera de jogadores no Xbox One, calma, você não recebeu? Calma, não é também para todos tá, é para quem tem uma conta nova, quem acabou de adquirir o Xbox e ativou a sua conta, quem criou a conta há pouco tempo, quem tem uma conta há mais tempo e também não compra muita coisa, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, para quem já é inscrito, meu muito obrigado, então está explicado? São 30 reais para quê? Para a galera que é nova, para a galera que quase não usa a loja do Xbox para comprar, se habituar a usar a loja, gastar aqueles 30, se tiver um jogo um pouco mais do que 30, ou se 30 não der para comprar aquele jogo, a pessoa vai lá, coloca o cartão e gasta, isso é uma estratégia de marketing também, você se habitua a usar a loja, porque é muito legal o ambiente da loja do Xbox, eu acho bem melhor que a loja da Sony lá no Playstation, bem mais organizada, é muito boa, você conhece as promoções, você se habitua a navegar por ali, e você começa também a comprar mais mesmo não ganhando 30 reais, rimou agora, entenderam? Entenderam? É isso aí, o recado de hoje é esse, várias pessoas estão ganhando 30 reais da Microsoft, estou mostrando a mensagem aí na tela que o inscrito me mandou, vários outros me mandaram, mas eu não recebi, eu entrei lá agora, até vou mostrar aí na tela, eu não recebi, por quê? Por quê? Porque o Jadson aqui, ele já tem conta no Xbox, já há mais de 8 anos, está ali 8 anos de Xbox Live, eu não tenho direito, muitos não terão direito, mas muitos estão ganhando, você já olhou? Como é que faz para olhar? Vai lá nas mensagens, como eu estou mostrando aí na tela, verifica, como eu acabei de mostrar, como eu estou mostrando aí, verifica se tem uma mensagem da Microsoft, vai estar igual a mensagem que eu mostrei para vocês aí, que o rapaz colocou para mim no WhatsApp, então é isso aí, Microsoft está dando, a Microsoft está dando 30 reais para muitos jogadores do Xbox One, claro, como eu expliquei, não é para todos, se você recebeu ou não recebeu ou já recebeu, deixa aqui embaixo o seu comentário, é muito importante, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, já que são só Xbox, falou, tchau pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri